Você quer trocar de carro, quer um semi novo de qualidade, com procedência garantida e o melhor, quer ser muito bem atendido. Então vem, vem pra Bila Automóveis, porque Bila Automóveis é a mais nova loja da cidade e chegou com tudo. Aqui na Rua Almirante Jaceguai, no bairro Costa e Silva, agora tem Bila Automóveis, é a loja 2, porque a matriz fica em São Bento do Sul, agora a loja 2 em Joinville, pra atender todo o norte catarinense. Bom dia, Jonathan. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui mesmo em Joinville, loja nova aqui do Bila Automóveis, uma atriz em São Bento do Sul, loja com todos os estilos de carro, desde que você procura um sedã, um SUV, um utilitário, um ponto 6, um carro básico ou completo, Bila Automóveis está aqui pra atender todos os estilos e todos os gostos. Aqui tem veículos de procedência garantida, pode ter certeza, uma equipe técnica pra oferecer pra você o melhor semi novo e o que é mais importante, você vai ter a certeza de ter feito o melhor negócio. Olha só, primeira super oferta, eu tenho pra você, aqui no Bila Automóveis, esta Figa de Estrada, ela é 1.6 completaça, 2013 de 39.900 por apenas 36.900, eu disse só 36.900, o desconto é real, é 3.000 de desconto, 3.000 de desconto, é incrível, mas é a nova loja da cidade, Bila Automóveis, mais uma super oferta, Chevrolet Cruze, este é 1.8, é um LT, câmbio automático 2013, tá impecável, vai com rodas de liga leve, ele é completão, é câmbio automático por 46.900, só 46.900, o preço é abaixo do preço praticado de tabela no mercado, por quê? Porque Bila Automóveis compra em grande quantidade e então oferece a você o melhor semi novo, semi novo com procedência garantida, na melhor negociação, pra fechar o pacote de ofertas deste domingo, nós preparamos pra você este Peugeot 408, é um 2.0 Feline 2012 com teto solar, bancos em couro, ele é completão de 38.900 por 32.900, é 6.000 reais de desconto, o desconto é real, é só mandar mensagem agora no WhatsApp, que a equipe de vendas aqui do Bila Automóveis, loja de Joinville, está pronta pra atender, Jonathan. É isso aí, mandou mensagem no WhatsApp, a equipe de vendas vai atender o nosso cliente, com o melhor atendimento, fechou o negócio, a equipe leva o carro pro cliente, se ele não conseguir vir buscar, além de tudo, vai ter equilibrinho especial pro cliente pra fechar o negócio. Pode ter certeza, quer fechar um grande negócio? Vem, vem pro Bila Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Tchau, tchau!